Talk Show Um Olhar no Futuro lotou o auditório do Cinde Lojas Farroupilha na noite da última quinta-feira. Mais de 350 convidados prestijaram o painel. O público tomou todos os espaços disponíveis no auditório do Cinde Lojas Farroupilha na noite da quinta-feira para prestijar o Talk Show Um Olhar no Futuro. Participaram do evento o diretor-presidente da Tramontina, Clóvis Tramontina, o diretor de operações da Melissa, Paulo Pedofilho, a diretora e fundadora da Belisier Pneus, Nilva Belisier, e o sócio-proprietário da Girando o Sol, Gilmar Borchard. A mediação do Talk Show coube ao gerente executivo de jornalismo da Rádio Gaúcha, Daniel Escola. Durante quase duas horas, os painelistas falaram sobre os seus negócios, comentaram a respeito da economia e de política, e também partilharam conhecimentos agregados em suas carreiras profissionais. O público presente teve espaço para dirigir questionamentos. Os presidentes do Cinde Lojas e Cinde Gêneros Farroupilha, as entidades promotoras do evento, comemoraram o sucesso do Talk Show e o nível do conhecimento repassado pelos painelistas. Não surpreendeu porque nós já conhecíamos a trajetória de todos eles. Mas o importante que nós estávamos comentando após o evento, com os palestrantes, de que não se ouvia nem quais as pessoas respirarem, não se ouvia um barulho, não se via um movimento de celular, não se via um movimento de nada. Ou seja, as pessoas realmente estavam muito interessadas em ouvir o que estava sendo dito. E eu acho que foi uma aula, foi uma aula para todos nós. Quem tem uma pequena empresa viu a grande possibilidade de um dia ter uma empresa maior. Quem estava muito triste com o Brasil, com tudo que está acontecendo de ruim, saiu mais otimista porque tem muita coisa ruim que está acontecendo, mas tem muita coisa boa que está para acontecer. O Brasil é um gigante no mundo que despertou apenas uma parte até agora. Então, foi uma injeção de ânimo em todas as pessoas que estiveram presentes, quase 400 pessoas que a gente tinha aí. E todos vão voltar para suas casas enriquecidos, com conhecimento, renovados com seu otimismo. E vão voltar para suas empresas, para o seu trabalho, mais contentes e com a certeza de que nós estamos num país, num estado que tem jeito. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Veja que todos os palestrantes falaram sobre isso. Todos os palestrantes falaram sobre isso. Nós precisamos trabalhar mais, nos dedicar mais, não só naquelas oito horas que estamos na empresa, ou sete horas, ou no período que estamos nas empresas. Nós precisamos pensar nossos negócios 24 horas por dia. As pessoas que mais crescem, elas trabalham muito mais do que dentro das empresas no horário de expediente. Elas trabalham muito mais depois, fora, em outros horários. À noite, em casa, organizando, planejando. Porque, às vezes, o planejamento que você faz sozinho ou no silêncio da noite, ele é muito mais concreto, muito mais rápido do que num grande grupo, às vezes, na coraria dentro de uma empresa. Então, a mensagem que foi dada é essa. Tem jeito, o país está passando ainda por uma dificuldade, óbvio, não temos como negar que temos 14 milhões de desempregados. E isso significa que tem menos dinheiro circulando, são menos pessoas nas lojas. Mas, é mais uma questão de dias, porque o país é muito grande. E agora, também, cuidado nas eleições, votar bem, votar em pessoas que tenham projetos. E não apenas em pessoas, pessoas que tenham projetos. Satisfeitíssimo, né? Foi um show, né? Porque, assim, ó, os palestrantes, o pessoal muito, sabiam muito o que estavam falando, né? Então, assim, nós saímos bem contentes aqui. E o público também muito atencioso, e, ao mesmo tempo, a mensagem dada foi de ânimo, de esperança, e de que a crise tem volta. Com certeza, isso foi o melhor de tudo. Que o pessoal que veio aqui hoje, ele saiu com muita esperança. Muita esperança mesmo, do Brasil melhor. Porque nós estávamos falando com empresários grandes do nosso mercado. Então, isso, assim, ó, dá uma esperança para esse pequeno, médio, para começar a tentar melhorar um pouco a nossa vida hoje, como que está, né? A solução, mais uma vez, ou novamente, passará pelas pessoas? Sim, sim, né? Assim, ó, o que acontece? Hoje, como o Rossi antes tinha falado, o desemprego está muito alto aqui no Brasil, né? Então, isso afeta muito, né? Então, nós temos que ter gente que inove, que tenta ir para frente novamente, e nesses talk shows que tu pode dar um ânimo para essas pessoas começarem a inovar, né? E dar mais emprego para essas pessoas que já estão sem emprego hoje. Música Legenda Adriana Zanotto